Bom ator é bom ator e mostra numa fração de segundo de que um personagem é muito diferente do outro. Lá na Rede Globo, muita gente estava preocupada com, e preocupada à toa, com a Marieta Severo, anos e anos fazendo Dona Neném, lá da grande família, teria dificuldades imensas para deixar a personagem. O telespectador jamais iria associá-la a um outro personagem. Não precisou de 30 segundos lá, na Verdades Secretas, para Marieta mostrar que ela é Marieta Severo, simplesmente isso. Uma nova personagem, uma outra roupagem, você nem lembra da Dona Neném lá da grande família. Mesmo aconteceu no primeiro episódio de Verdades Secretas com Drica Moraes. Ela é tão boa a atriz, entrou nos 48 minutos do segundo tempo, já prestes à prorrogação, e fez um belo trabalho já no primeiro capítulo. Não lembra nem um pouco da Cora, não lembra nem um pouco das suas últimas personagens, mostra que é uma das grandes atrizes da sua geração. Agora, sobre Verdades Secretas, a gente precisa assistir um pouco mais. A novela é forte, sim, sem dúvida nenhuma. Mas o primeiro capítulo estava perfeito. Valsir Carrasco mostrou todas as personagens, as principais tramas e indicou o que vai pegar nos próximos episódios. Haverá sexo? Haverá sexo. Já na estreia apareceu o Rodrigo Lombardi ali, peladão? Já apareceu. Mas, para o horário, parece que foi aceito. Mas, para o horário, parece que foi aceito.